A ocorrência foi registrada na manhã dessa terça-feira, dia 23, onde dois dos três animais estavam vivos, enquanto um estava morto. O veterinário da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Rolim de Moura, Walter Cleio, dá detalhes sobre a ocorrência. Hoje a gente recebeu uma denúncia em uma residência onde se encontravam três animais. Um estava em óbito, tinha morrido, devido aos outros animais atacarem ele para poder se alimentar, porque eles estavam com fome. Então a Semadu, juntamente com a zoonose, a gente compareceu para apurar lá os fatos e acabou suprindo a guarda dos animais. A Lei nº 9.605, de 98, o artigo 32, ela previa de três meses a um ano, mas a partir de pouco tempo agora, ela demonstra os animais a cães e gatos de dois a cinco anos de prisão. A gente também tem no Código Ambiental Municipal, que prevê esses maus tratos, é passível de multa também, e a perda da guarda do animal. As denúncias de casos de maus tratos devem ser realizadas através do número da Polícia Militar 190 ou através do 3442-3100, ramal 3009.